Em Rio Preto, o pai reclama de demora na transferência do filho com a ambulância do SAMU para a Santa Casa. O menino sofreu uma queda de um escorregador no parque ecológico. Quem vê o Ian assim, todo ativo, agitado, não imagina que ele passou a noite toda em observação na Santa Casa de Rio Preto. O menino bateu a cabeça enquanto brincava num parquinho. O acidente foi aqui neste parque ecológico municipal. O garoto brincava num escorregador quando se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça. Ele foi socorrido pelo resgate e levado até a UPA do Jaguaré. O problema, segundo o pai, é que o menino ficou horas aguardando por uma ambulância do SAMU para ser transferido para a Santa Casa. A minha mulher disse que ele ia para a Santa Casa, mas até então não tinha uma ambulância. Eles alegaram que não tinha uma ambulância. O SAMU alegava para o Jaguaré, para o posto de Jaguaré, que não tinha ambulância. Inconformado com a demora, o pai resolveu ir até a unidade do SAMU e, para surpresa dele, encontrou diversas viaturas paradas, enquanto o filho dele aguardava a transferência. Pelo celular, Juliano gravou a conversa com o médico responsável pela unidade. Ele contesta a demora para a ambulância buscar o menino. O médico tenta se explicar. Acontece que nós estamos com um problema sério, você está vendo a viatura parada aqui, a unidade de porte avançada. Nós estamos com um problema sério, você não tem culpa disso, tem seu filho. Já foram buscar seu filho lá. As nossas ambulâncias estão ficando presas na Santa Casa, eles prendem as nossas ambulâncias, porque não tem maca. Nós temos seis ambulâncias rodando, as macas ficam presas, entendeu? E aí não tem uma ambulância para mandar. E essas ambulâncias aqui, daqui não foi? Esse aqui é suporte avançado, filho. Isso aí não é para buscar. No caso, seu filho não é para isso aí, não. O pai do menino diz ainda que foi xingado pelo médico. Ele vai entrar com o processo contra o profissional e contra o SAMU. Eu só quero justiça e só quero que todo mundo, todo pai de família não precise de passar o que eu passei. Eu acho que se todo mundo fizesse alguma coisa, todo mundo corresse, reivindicasse o seu direito, nada disso aconteceria. A Secretaria de Saúde de Rio Preto diz que desde ontem, quando teve conhecimento da ocorrência, já começou a apurar os fatos. E o hospital disse que não é verdade a afirmação do SAMU de que a demora se deve ao fato das ambulâncias ficarem aguardando os pacientes serem atendidos pela Santa Casa para que as macas sejam liberadas.